Brizola imediatamente armou o povo do Rio Grande do Sul, governador que era muito popular, se isolou no Palácio Piratini, em Porto Alegre, teve o apoio do general Machado, que era o comandante do Terceiro Exército naquela época, com o apoio da força pública, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e do Terceiro Exército, Brizola conseguiu fazer a resistência ao golpe estabelecido pelos três ministros militares. Aí houve só adesão de um estado, exatamente o estado de Goiás. O ex-governador Mauro Borges foi o único governador, além do Rio Grande do Sul, que tomou a mesma atitude de Brizola em apoio a ele para evitar. E conseguiram, com esse trabalho, com essa reação, que o golpe se consumasse. Houve um acordo entre as lideranças políticas e militares, se estabeleceu rapidamente um... o Congresso voltou um parlamentarismo, então o Jango se manteve isolado do Brasil até Auro Soares de Morandrade, que era o presidente do Congresso, senador por São Paulo, montar o esquema, acertar os ponteiros para a sua volta. Os detalhes são muito ricos de cada uma dessas histórias, viu, companheiros? Mas não há tempo para os mil salos. Então, objetivamente, o Jânio renunciou dia 25 de agosto, e no dia 7 de setembro, data histórica aqui em Brasília, e como repórter estou oferecendo à TV Brasil a minha fotografia como o único repórter na cena deste cenário, do 7 de setembro, Jango tomando posse com o presidente, Tancredo Neves, o primeiro-ministro. Comprovadamente, os historiadores e os políticos da época, mais do que o repórter, entram em detalhes dizendo que o golpe realmente de 64, ou a revolução, no entender dos militares de 64, se efetivou em 61. Em 61, com essa tentativa de impedir a posse de João Goulart. Então, os militares engoliram, vamos usar uma expressão popular, aceitaram pacificamente, aparentemente, o problema, até que veio, talvez até uma orientação que o Jango recebeu, que talvez não tenha sido muito feliz, porque deu chance dos militares se organizarem com os argumentos que usaram para derrubar o governo. O Jango Brizola reuniu um grupo de políticos e eu fui o único repórter convidado a seguir uma viagem clandestina para o Rio Grande do Sul. Como repórter, fui para o Palácio Piratini, durante dois dias fiquei dentro daquele movimento participando da rede da legalidade, clandestinamente voltei para o Rio de Janeiro, jovem, empolgado e aventureiro. Eu montei no Morro da Rocinha, com outros companheiros engenheiros de rádio, uma estação clandestina que depois foi apreendida pelo Exército, tudo isso somando, eu dei motivos de sobra para ser caçado pelos militares logo depois. Então, a rede da legalidade tornou-se vitoriosa, que foi exatamente este movimento, com a criação da rede da legalidade, nome dado pelo Brizola, usando os transmissores da Rádio Guaíba, que ele convocou para colocar no purão do Palácio Piratini, foi exatamente este movimento que impediu que um golpe se consumasse em 1961. E aí, no Rio de Janeiro, você montou a rede legalidade no Morro da Rocinha. No Morro da Rocinha, porque nenhuma emissora, com os prefixos oficiais, nenhum tinha coragem de aderir à rede da legalidade. Até porque a rádio que poderia seria a Marinho que veio, a Rádio Nacional, a Rádio Mauá, que era do governo. As demais não correriam esse risco. Muito menos essas que quiseram correr esse risco.